Meu nome tá no jornal, minha foto tá na internet, agora eu sou procurado como o rei do 5-7. Ser um 5-7 é o mundo, eu faço o que eu quiser, o que importa nessa porra é que eu nunca ando a pé. Na pista ando de carro, na favela ando de moto, viajo de jadim, tô rolete, ele só tem um botão de ouro e um dedeirão bolado. Eu só fico maneirinho quando fumo um baseado, ando pra jadão de eco, isso é rinoceronte, não é pra qualquer um, só pra quem corta malote. Pegando para a novinha, comando e sendo feliz, obrigado meu Deus do céu, é a vida que eu sempre fiz. Ser um 5-7 é o mundo, eu faço o que eu quiser, o que importa nessa porra é que eu nunca ando a pé. Na pista ando de carro, na favela ando de moto, viajo de jadim, tô rolete, cheio de cordão de ouro e um dedeirão bolado. Eu só fico maneirinho quando fumo um baseado, e eu faço o que eu faço, e eu faço o que eu faço, e eu faço o que eu faço, e eu faço o que eu faço. Corta malote, pegando para a novinha, comando e sendo feliz, obrigado meu Deus do céu, é a vida que eu sempre fiz.